Você me deixou de luto e com tesão também É o caso desse daqui, que está no aplicativo mesmo após enterrar a sua avó Acabei de enterrar a minha avó, vou ver se consegui até aí E aí gente, a outra pessoa já respondeu Nossa cara, deixa pra outro dia Oi, eu sou o Matheus E eu sou o Guigo E esse é o Matando Matheus A Greto Pra você que está em busca de um namoradinho ou de uma namoradinha recentemente Você deve saber como é difícil isso, principalmente agora né Que as pessoas não se encontram mais em bares, na rua, de forma orgânica E apenas pela internet Tem um tempo isso já né Há bastante tempo Hoje a gente veio falar de uma coisa aqui que está cada vez mais rara Que é amor gente A gente veio falar aqui de pessoas buscando um relacionamento Ou de repente apenas uma noite de diversão Em aplicativos de relacionamento Porque hoje em dia não existe mais esse lance de conhecer as pessoas em bar, em restaurante E se acontecer de ser assim, você ainda sai com Covid né É Então se você está em busca de um namorado, de uma namorada Ou de dois namorados, duas namoradas, não sei Você provavelmente já passou por algumas dessas situações que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo Afinal de contas está cada vez mais difícil conseguir um namoradinho e uma namoradinha na internet Porque às vezes você percebe que o negócio é tão chato que é melhor ficar solteira E a situação do Brasil está tão decrépita Tão no fundo do poço Que hoje em dia a gente até nos aplicativos de namoro As pessoas já fazem ali um mix para ganhar dinheiro também Afinal de contas está todo mundo no fundo do poço Esse daqui é inclusive uma promoção gente Você compra uma vez e come duas Adquire um produto e já leva de graça um namorado Afinal de contas ele está aproveitando o aplicativo para vender o seu negócio de marmitas personalizadas Só que você além de conseguir a marmita dele, você marmita ele também Quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não estou afim Ou seja, é dois em um, sabe? É um bom negócio Para você que está procurando um namoradinho e com fome Talvez esse seja o pretendente para você O iFood eu odeio, entenda porquê Marmiteiro 19 centímetros Será que os 19 centímetros são da marmita? Preparo marmitas personalizadas Estudo nutrição e estou no último semestre Entrego na sua casa e na entrega ainda deixo Quem sabe gente, deixa aqui nos comentários se você se interessa por esse Do jeito que as pessoas são sigilosas, inclusive nos aplicativos de namoro Não gostam de mostrar cara o rosto Talvez essa seja uma boa opção Porque você se apaixona não pela pessoa, mas pela comida que ela faz É, inclusive a falta da comida da pessoa Pois é, inclusive uma comida apetitosa Para ver a comida, a marmita é um melhor negócio do que o pretendente Você se apaixona pela comida É, venda casada é crime viu gente Inclusive, diga-se de passagem E gente, para as pessoas que estão procurando o amor Qualquer site, qualquer aplicativo Apresenta diferentes oportunidades, não é mesmo? Porque quando você está com vontade Até o LinkedIn vira um site de pegação Como por exemplo a Renata Fui vender um violão na OLX Ele quis comprar abaixo do preço E eu não quis vender Brigamos, conversamos, nos conhecemos, nos apaixonamos E estamos 3 anos juntos e 1 ano de casados Ou seja, gente, um bom negócio Ela realmente conseguiu um ótimo negócio na OLX Inclusive gente, a OLX é um site com muitas oportunidades Desde namoro até vendas e compras Como por exemplo também Recentemente caiu o Meteoro em Minas, né? Uai Doido para deliciar o pão de queijo com o Meteoro Que já está sendo vendido, inclusive na OLX também Lavado Lavado, lavado com detergente IP Gente, você compraria esse negócio? Quem sabe esse não é o seu próximo pretendente? Pensa os cientistas brasileiros Nossa Batendo a cabeça na parede Não, vem na decepção, assim Pensando Não aprenderam nada com o Césio Então se vocês quiserem Inclusive um vídeo de vendas bizarras Na OLX e sites afins Deixe aqui nos comentários Que de repente a gente tenta reunir o Meteoro e outros E uma coisa que acontece demais Nos aplicativos de namoro, né gente? É o famoso sigilo Porque tem muitas pessoas ali que às vezes, né? Tem outras pessoas já na vida delas Muitas vezes casadas Mas estão ali à procura de outras pessoas Escondido, né? Então o que elas fazem? Elas simplesmente estão ali Elas querem mostrar o corpo Mas não podem mostrar demais Para não serem identificadas E aí surgiu um novo fenômeno Nos aplicativos de namoro Que são as mulas sem cabeça É um monte de mulas sem cabeça, gente Como é que pode a pessoa postar uma foto E apagar a sua cabeça desse jeito? Que vale a meu corpo, né? A cara... Não, e como se não pudesse ser identificado, né? Se você conhece a pessoa Você provavelmente vai reconhecer Sei lá, o corpo dela Assim, imagina Como é o caso, gente Do casado discreto Ela é realmente assim É tão discreto que não tem cabeça, né? Não ia trabalhar para fazer isso no Photoshop, né? Não, aí ele posta a foto Onde você pode reconhecer o celular dele As roupas dele Ou seja, se a mulher ver, gente Não é porque não tem cabeça Que ela não vai perceber que é ele Mas aqui está ele, gente Sem cabeça Em todas as fotos Servindo looks decapitado Ele parece aquele ator Que fez aquele filme O Cavaleiro Sem Cabeça É E temos aqui, ó Várias opções de corpo Ele visitando lugares históricos Pontos turísticos Todos sem cabeça Sempre sem cabeça Gente, onde chegou a ciência, né? E importante Não tem cabeça Mas tem imunização Está aqui com o selo Imunização Oh, ele tomou vacina Nossa, gente Os defeitos colaterais Vacina cada vez mais Compreendentes Como será que você faz Quando você dá like nessa pessoa? Será que tem alguma coisa Que você tem que fazer Para desbloquear a cabeça? Paga um adicional Para desbloquear a cabeça Para você enxergar, né? Esse daqui, por exemplo Ele foi tão longe do Photoshop Que ele ainda fez um contorno Ali no pescoço Como se tivesse cortado Mesmo que tivesse pele, né? Não tem nem carne nem osso Gente, ele é feito Igual um boneco Ken É um boneco Ken No aplicativo Ficou perfeito, assim Ficou niveladinho, assim Ficou, ele fez assim Como se ele fosse uma meba E cortara a cabeça dele fora Eu gostei Sigilo, sempre sigilo Como pode essa palavra ser tão grande? O que significa CPTR? Ah, é melhor nem dizer Ah Não, esse daí eu amo Que ele A pessoa não pediu a foto Para ele Ele mandou a foto Para puxar assunto E sem cabeça Sem cabeça Esse daqui, né? Tomando um cafezinho Agora, gente Hoje enfia a xícara, né? Joga assim Igual um banho De água benta Eu vou Fazer mais café Para mais meninos Gente Esse pescoço arrancado Coisa bizarra Você recebeu a foto dessa Eu ia ficar apavorado Acho que eu ia dormir A noite de medo Dessa pessoa Como você vai dormir Quando você vê a cara Da pessoa assim Eu acho que era até melhor De repente Mandar a foto Cortada Tipo assim A foto cortada Em vez de photoshopar A cara fora Eu acho que é menos estranho Receber uma foto Só da barriga Do que uma foto De mula sem cabeça De mula sem cabeça Vocês já receberam Uma foto assim De mula sem cabeça Na internet? Já encontraram perfis Assim nos aplicativos? Esse é um movimento Você é uma mula sem cabeça? Gente Na internet Se você tem 25 anos Ou mais Você já é uma múmia Para o público jovem O público jovem Acha que depois Que você fez 25 anos A pessoa já vira A Dersi Gonçalves Acabou Acabou a vida Acabou Não tem mais nada É o fim A idade limite As pessoas comentam No Twitter assim Nossa Como a Billie Eilish Está envelheçando bem Tem 20 anos de idade Meu Deus Eu não acredito Que essa atriz Tem 30 anos Olha essa cara Essa pessoa Gente Qual que a pessoa Acha que é a cara De uma pessoa de 30 anos Acho que a pessoa Decrépita Caindo uns pedaços Decadente E dentro do caixão A pessoa com 30 anos Ela já está Sei lá No terceiro divórcio Não que não possa estar Não que não possa estar Né gente Pesquisa um pouco Na internet A cara de uma pessoa De 30 anos Sim gente Por mais chocante que seja Uma pessoa de 30 anos Ainda é jovem A gente tem essa conversa Aqui por exemplo Ilustrando bem Essa situação De que o menino Perguntou aqui Quantos anos? Aí o outro falou 27 E você? 19 Pô Eu me amarro Em cara amadora Falou como se fosse assim Um sugar daddy É 27 anos Vai namorar um idoso Não Sei lá Hoje em dia os artistas Por exemplo 27 anos A Ariana Grande É uma senhora É uma senhora Para os jovens Ela já é uma senhora E as tentativas De chamar a atenção Do seu crush na internet Cada vez mais inovadoras Também Porque as vezes Você tenta de tudo E não consegue Chamar a atenção da pessoa Então você tem que apelar Para uma tática Mais agressiva Como esse daqui fez E funcionou Quem sabe você pode tentar também Ele respondeu a menina Falando Vai tomar no c... Ou seja né gente Já chegou assim Metendo o pé na porta Xingando a garota Aí ela respondeu Oxe Tá louco Aí ele falou Ah Finalmente né fia Sempre te elogio E você nunca responde nessa m... Tive que passar Para agressividade Tá bem flor Ou seja Funcionou No final das contas Ele conseguiu chamar a atenção dela Da forma errada Mas conseguimos E foi bloqueado em seguida Provavelmente É bloqueado em seguida Igual aquela menina Que bloqueou o namorado Depois desbloqueou Apenas para chamar ele de calvo Conseguir chamar a atenção Você vai conseguir Mas será que vale a pena? Uma frase Uma pergunta muito comum Quando você está conversando Com as pessoas Nesses aplicativos É o famoso Tem local Onde vai ser o local? Onde iremos encontrar? É no meu local? É no seu local? Ninguém tem local Ah o outro Já perguntou aqui Já chegou aqui né gente Já nas perguntas básicas Perguntou se ele tem local Mal imaginava ele Que ele ia tomar Uma lacrada perdida Na internet A gente nunca se sabe Na internet Quando é que você vai ser Atingido por um lacre As vezes você está vivendo Sua vida Você não fala nada demais Mas opa Toma uma lacrada Quando você menos espera Vítima de lacre perdida Vítima de lacre perdida Esse daqui gente Fez apenas Uma pergunta Tão simples De apenas duas palavras Tão poucos caracteres Mas que dizem tanto Mas que foram suficientes Para provocar a ira De um lacrador De um gay Sim Tem o local Tem o moradia Tem o nome Tem o história Gente Esses textos Do jeito que começou Eu já não ia ler mais Nem li nem lerei Porque você já percebe Você já percebe Que o lacre está chegando E não é pena Se está chegando Mas eu acho que a pessoa Deve estar tremendo Assim na casa dela Com o texto já escrito Se brincar foi o ctrl c Com o ctrl c Eu tenho identidade Tenho amor próprio Jamais aceitarei ser tratado Como um pedaço de carne Ou um simples buraco De frase Tem o local Gente Olha só A construção do texto Perceba que ele investiu Alguns neurônios É meio shakesperiano Ele quis realmente Deixar a marca dele No mundo E deixou E deixou Aqui estamos nós Falando desse momento histórico Que foi essa lacrada Inesperada na internet Meu local é o mundo Em meu local Não há mal Não há espaço Para o seu pau Ativo Passivo Afim Não Não para mim Gente As rimas Alguém podia pegar Esse daqui E transformar Em uma música Letrus Gente E o outro Que está redigindo isso Se acha o que Meu bem Você também é um gate aplicativo E no final das contas No final Aposto que depois De todo esse lacra Que dele Ele vai perguntar Então Mas vai ser no meu Ou no seu local Uma hora vai ter que chegar lá Será que ele não tem local E ele não queria falar Que não tinha local Talvez é o Chaves Em situação de barril E ainda falando De lacradas perdidas A gente tem esse outro Exemplo aqui Que foi Não em texto Mas em áudio O que acrescenta Camadas de Profundidade Atinge outros lugares E mais emoção O carinha que perguntou Olá Quer ver um filme Comigo hoje Sem safadeza Aí o outro respondeu Qual a graça disso É o eu E aí Eis que Sem o menor motivo Ele recebeu Essa resposta em áudio Eu acho que não deve Ter graça Mas se você não está Interessado Realmente você não pode Fazer nada Eu amo Que de cara Você já escuta No fundo do áudio A dona de mim Daísa A dona de mim daísa Eu adoro Que o fecho dele É um lacre Com trilha sonora De fundo ainda Para agregar Mais valor ainda Parece que ele ligou A música Para se empoderar E se você prefere Ter graça Porque Por mais que o Brasil Esteja como puteiro Onde fomos parar Essa é aquela música Do Cazuza Por mais que o Brasil Esteja um puteiro Tem a ver O que eu adoro É esse fenômeno Desse tipo de pessoa Que está em um aplicativo Que não apenas é de namoro Mas assim Um passo além Você sabe muito bem Por que a maioria das pessoas Entram nesse tipo De aplicativo específico Mas Se alguém Oferece para ela Exatamente o que Aquele aplicativo Se propõe a oferecer Ela fica ofendida Mas ela está ali Às vezes ele só queria Realmente assistir um filme Com alguém E ele pensou Que ele ia encontrar Nesse aplicativo Mas aí Talvez não seja o local É Talvez o local O local não é esse O local não é esse Talvez o local ideal Não seja um aplicativo Onde as pessoas Procuram sexo É uma pessoa Que se coloca Na situação Para encher o saco dos outros Mas apesar dos pesares Ele entregou Esse áudio Que valeu a pena Entregou cultura Divulgando Isa Fez uma divulgação Que atingiu locais Inclusive Que talvez a música Da Isa não chegaria Atingindo novos locais Novos locais É mesmo Você me deixou De luto E com tesão também É o caso desse daqui Que está No aplicativo Mesmo após Enterrar a sua avó A pessoa perguntou Vai mamar? E ele respondeu Acabei de enterrar a minha avó Vou ver se consegui até aí E aí gente A outra pessoa já respondeu Nossa cara Deixa para outro dia Pelo amor de Deus Né gente Que que é isso? Não gente Ué Apostei num aplicativo Onde eu possa Fazer uma sacanagem Diferente da minha avó Que não pode Porque ela está morta Quem morreu foi ela Assim mostrando Que ela está morta Porém eu estou vivo E com tesão Apesar de estar Com luto Sim Quero mamar As coisas vão de zero A senha é muito rápido Onde este país se encontra O que tem acontecido Com a gente Eu também Enxotar essa pessoa Falar Não meu filho O seu local Não é esse aqui também O seu local É na terapia É mandar o textão Do livro Para o local É Você manda o endereço Para a pessoa clínica Psiquiátrica Bem gente Tem aqueles que procuram Não sexo Não uma ficada Mas e sim Um abraço apertado Como por exemplo Leo24 Heterossexual e homem Ele postou o seguinte Procuro alguém Musculoso Ou com força Suficiente Para me estourar Com um abraço Sou hétero Mas gosto de ser apertado Sufocado E esmagado Se está curioso Ou quer me judiar Só vem KKK Mas não vai rolar sexo Ok Sim Ele só queria um abraço Gente Só que é um carinho Carinho agressivo Um carinho de outro homem Às vezes faz falta Só amor As vezes né Só quer aquele Abraço de um amigo Mas não tem coragem De pedir Vai achar que É gay Talvez seja mesmo Enquanto muita gente Se decepciona Ao encontrar uma pessoa Na internet Que você se interessa Mas é casada Tem pessoas que vão Muito pelo contrário Se decepciona Quando a pessoa É solteira Ela é casada Ela quer Ele é um lixo Mas eu gosto dele Elas gostam dos casados Gostam dos casados Aqui esse disse Pesão na aliança Do seu dedo Mas a pessoa respondeu Quando eu tirei essa foto Eu era casado Agora sou solteiro Poxa Pessoa gente Emoji triste Ainda chorando Pensando Nossa finalmente Achei que eu ia encontrar O meu casado Pra chamar de meu Mas era solteiro Você não podia Ter clamido Até porque hoje em dia Existe o conceito De marmita de casal Que tá se difundindo Cada vez mais na internet Às vezes a gente A pessoa já tá tão desesperada No relacionamento Que ela já vai à procura Do casado Pra não ter que se envolver Temos também Aquelas pessoas Que são completamente Loucas na internet Que talvez você já tenha Conhecido alguma Ou será que você é ela Como esse daqui Que se apaixonou Por uma menina Que viu o Instagram E já estava mandando Mensagem pros amigos Sem nem ter conversado Com a menina Pros amigos da menina Mas não uma mensagem qualquer E sim perguntando Se os amigos Queriam ser padrinhos Do casamento dele Com a menina Que ele não conhecia E não apenas A gente fez essa loucura Como ainda ficou com raiva Porque a menina Não deu atenção suficiente Opa Bom dia Então mano Ignora Ignora A Agla Agla tua amiga E tinha dado match Comigo no Tinder Daí eu fui pro perfil dela Do Instagram Peguei uma foto de vocês E fui fazer uma zoeira Mas daí Como ela não me seguiu No Instagram Não trocou ideia Não deu oi Não falou nada No Tinder Nem aqui Deu removi E tá tudo certo É isso Tudo de bom Aquele homem Que tem tanta autoestima Mas tanta autoestima Que acha assim Que só por existir Ele pode escolher Quem ele quiser Que todo mundo Vai se interessar Porque ele é tão legal E interessante Ai ela é toda boazinha Ela é toda do bem Ela é tão galera Quem não vai querer Ser padrinho no casamento dele Ou ele tá um pouco doido também Demais né Demais Como pode né gente Uma autoestima tão elevada Assim Eu queria ter um pouquinho Dessa autoestima Eles deram match no Tinder Mas ela não rendeu o assunto Não Ela não se interessou Enquanto eles Já tava pensando no casamento E ainda veja a voz dele De decepção né Ele tá meio triste Na voz Só faltou a dona de mim No fundo Tinha que ser uma versão Meio hétero né É A dona de mim é mais gay Eu achei que ser tipo Charlie Brown Charlie Brown Jr E eu adoro que a pessoa respondeu Oi Oi Uma faca desse tamanho Pegou uma faca desse tamanho Na cozinha E ficou segurando Diz você Que era pra se proteger do Lucas Oi 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 Também tem aquelas pessoas Que chegam com muita sede ao bote Pouca sede gente Pulam algumas etapas Eu acho Assim Elas poderiam chegar Com um pouco mais de calma Pra conversar com a pessoa Mas elas já chegam Com tudo E a reação não é Exatamente o que se espera Né Obviamente Como esse cara aqui Que chegou na menina De uma forma um pouco Assim Eu não sei nem se vai ter como Tocar o áudio Sem muita censura Talvez vai ficar um áudio De pipipi É gente Um áudio assim Que talvez você vai escutar Mais pinto que palavras Porque assim A pessoa está muito interessada É Mas muito interessada mesmo Assim Ela já chega ali Falando tudo que ela pretende fazer Tudo que ela quer Comparações assim Um pouco engraçadas Achando que a pessoa Vai se derreter Né Mas a reação da menina Amo Amo Mas mais do que isso Eu amo Tipo Era uma Imaginando essa Deve ser a coisa mais linda O cara super sério Assim Interessado E a menina Se cagando de rir Ah Ele achando que está super Provocando ela Quando na verdade Está abroxando A coitada Eu amo que ela Escutou o áudio E gravou a risada dela Eu adoro Quando as pessoas fazem isso Gravar risada Porque não tem como Gravar risada Num áudio do Whatsapp Sem ser constrangedor Sim Porque você tem que tomar O ato consciente Né De tipo Você está aqui parado Aí você bota pra gravar Aí você E depois você para Aí você fecha a cara de novo E se o áudio trava Você volta Grava de novo E ri de novo E ri de novo E faz a atuação completa Nossa Várias vezes eu estou gravando Um áudio assim Aí quando eu percebo Dá algum erro Tá pra pensar Aí lá foi eu de novo Então amiga Tudo de novo A mesma empolgação Sim Como se nada tinha acontecido Bom gente Envia pra gente Coisas que já aconteceram Com vocês Em aplicativos de namoro Ou nas redes sociais também Com paqueras na internet Coisas que deram errado Ou coisas que deram certo também Vai que você conheceu Uma pessoa através da internet A menina que conheceu Na OLX Vendendo violão Vendendo violão Vai que Quem sabe o seu amor Está na OLX Quem sabe o seu amor Está aqui nos comentários Nesse vídeo Façam daqui também O seu próprio Tinder Comentem aqui embaixo Nossa Idade Profissão Interesses Currículo Currículo Gente Porque aqui eu acho Que você vai ter muitas oportunidades Inclusive talvez menos arrombadas Do que essas outras Vai que a gente vira padrinho É De um casal Se você gostou desse vídeo Deixe o gostei aqui embaixo Ative o sininho de notificações Para receber vídeos novos Sempre que a gente postar Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau Eu não sei a letra